A agrival é de facto uma feira de grande relevo no norte do nosso país. Tem muita tradição ao nível rural e foi uma forma de muitas vezes as pessoas que viviam da ruralidade fazer uma apresentação daqueles que eram os seus produtos e muitas vezes descoar os seus produtos. Portanto, eu continuo a achar que a agrival é uma feira fundamental para apresentar estes produtos agrícolas e também tudo o que foi surgindo nos últimos anos de outro tipo de comércio e serviços e dos produtos que foram surgindo. Entretanto, como vimos também aqui alguns dos produtos de trabalhos manuais aqui representados do Conselho de Lousada. Portanto, foi evoluindo com os tempos. Vai mostrando um bom leque daquilo que é feito nos municípios da comunidade intermunicipal e sim, é sem dúvida uma mais-valia e sobretudo a seguir a esta pausa de dois anos em que eu acho que é fundamental as empresas continuarem a apresentar os seus produtos e fazerem aqui também os seus negócios. Já falando sobre a Conferaria do Serrapulho Doce, a vereadora da Autarquia de Lousada refere que este é um produto característico do município. É uma iguaria do Conselho, da região e que faz reviver a infância, portanto, traz associada uma cultura e a história e é, portanto, sempre um doce típico e importante de apresentar. E por falar em doçarias, nada melhor do que ouvir quem experimentou pela primeira vez, como foi o caso de António Gomes, que recomenda. Muito bom. Gostei, por acaso, quando provei, até a minha esposa provou e também gostou muito. Portanto, é uma iguaria doce e que recomendava outra pessoa, é? Sim, se eu, por acaso, pronto, se eu fui lá ontem e ninguém me falou desta iguaria, mas se fosse coisa, provava e gostava. Já o médico podologista António Ramos também experimentou pela primeira vez este Serrapulho Doce e diz que ficou a gostar do produto. Curiosamente é, e até estou a gostar, porque nunca comi Serrapulho e este é o facto de engraçado ser doce e tira-lhe este efeito do sabor a sangue. Uma mistura agri-doce, digamos? Agri-doce. Estou a adorar por causa disso. Se não, garantidamente, não estaria a comer. Portanto, já conhecia a confeiria do Serrapulho Doce de Lousada? Não, não conhecia. Quando vi este aparato até pensei que era alguma confeiria aqui da região, mas aqui de Penafiel, não de Lousada. Recomendaria, portanto, este é o aguariel? Recomendaria. Está muito bom. Mesmo muito bom. Lousada teve o seu dia na Agrival 2022. Novum Canal. Sempre Novum. Sempre seu.